e você gosta de plantas dentro de casa tá passando aqui plantas bacana para deixar aquele ambiente muito mais bonito olha que show acabei de produzir essa esse vaso aqui para um cliente olha só muito bonito planta gente dentro de casa dicas importantes você vai tá aqui comigo e veja aí primeiro gente você pega uma plantinha dessa aqui procura para o ambiente que pega bastante claridade molha pessoal só quando for necessário planta lá fora tem que molhar todos os dias dentro de casa não então essa é muito importante a gente ter essas dicas bacana porque se a gente jogar água direto dentro de casa não a plantinha você vai ter problema com coxonilha a planta não vai ficar bonitona então quando a gente cultiva uma uma planta dentro de casa olha só presta atenção nessa ideia pessoal tem que ter bastante claridade para ela ficar bonitona e segundo gente como eu falei para vocês escolher a planta certa para poder a gente ter realmente sucesso no nosso deixar essa planta aqui no nosso cultivo ó eu peguei essa eu peguei essa daqui mudei de vaso olha que show gente então uma planta dessa com muita claridade um bom substrato a gente tem realmente planta show de bola dentro de casa você curtiu uma plantinha aí deixa aqui nos comentários é mesmo pessoal também o substrato é muito importante meta a mão na massa coloca um bom substrato uma semana assim outra não sempre lava as folhas dela planta de folhagem tem que tá sempre tá lavando a folha dela para poder ela ficar top tenho certeza com essas dicas você vai amar ter aquela plantinha dentro de casa para ficar show de bola igual vocês estão vendo aqui espero você e aí eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver eu vou te ver